Olá, meu nome é João Cardos Figueiredo, eu sou aluno do curso de bacharelado em Geologia e vim apresentar para vocês o meu PIBIC, que é com o tema Mapa de Isótopos de Neodímio e Dades Modelo TDM da Faixa Brasília, com o orientador sendo Elton Luiz Dantas. O método do Samar de Neodímio. Os isótopos de Samar de Neodímio são usados para a caracterização petrogenética de rochas e para identificar a evolução de química da crosta e do manto. Os dados dos isótopos de Neodímio podem ser usados para mapeamento regional, usando o parâmetro de fracionamento entre o Neodímio 143 e o Neodímio 144, em relação aos valores encontrados já nos reservatórios chondríticos. Esse parâmetro é chamado de Epsilon Neodímio. Os isótopos de Samar de Neodímio fornecem dados acerca da geocronologia por meio de dados de idade modelo TDM, que são calculados pelo método Jacobson e Wassenberg, de 1984. A comparação desses parâmetros em rochas metas sedimentares da Faixa Brasília pode ajudar na elaboração de um modelo tectônico estratigráfico e para a recomposição de paleoambientes na deposição dessas rochas. O nosso isótopo de interesse, mostrando também o tempo de meia-vida do Samar, que é muito grande, por isso que a gente usa ele para a geocronologia. O método do Samar de Neodímio fornece para a gente, como eu disse, a idade modelo, que é o que a gente vai usar, e também o padrão para o metropetrogenético Epsilon Neodímio. A metodologia do trabalho consistiu em uma análise bibliográfica, onde esses dados isotópicos de Samar de Neodímio das unidades Vazante, Canastra e Biá, que são pertencentes à Faixa Brasília, foram confeccionadas tabelas que compilavam os dados desses diversos trabalhos. Com elas, a gente fez gráficos que foram usados para interpretar e comparar os valores que a gente obteve dessa compilação e que a gente calculou também. Então aqui estão as tabelas, que a gente compilou os dados e também calculou a TDM e os parâmetros petrogenéticos de Epsilon Neodímio e também o fracionamento de Samar Neodímio. Aqui para o grupo Canastra também, para o grupo Ibiá. E agora os resultados. Os dados de Samar Neodímio estão aqui apresentados, então, com os resultados que a gente encontrou, entre os valores de mínimo e máximo, tanto do valor de Epsilon Neodímio, o valor também de TDM, e o valor do fracionamento de Samar Neodímio. Esse é um gráfico que mostra a distribuição de um histograma com os valores encontrados de TDM para as faixas do grupo Vazante, Canastra e Ibiá. Agora, discussão e conclusão. Os gráficos de TDM mostram um padrão de rejuvenescimento da base para o topo da estratigrafia da faixa Brasília, com os grupos Vazante e Canastra tendo a idade modelo muito próximo, com uma pequena discrepância para o grupo Ibiá. O gráfico de fracionamento de Samar Neodímio por Epsilon Neodímio faz com que a gente possa comparar esses valores com os valores que a gente já tem da literatura, referentes ao cratão de São Francisco e ao arco magmático de Goiás. E ao fazer isso, ao relacionar isso, a gente percebe que o grupo Vazante e Canastra tem uma contribuição maior de rochas do cratão de São Francisco, enquanto o grupo Ibiá tem uma contribuição maior de rochas do arco magmático. que é o gráfico mostrando aquilo que a gente falou, o padrão de rejuvenescimento. E aqui o gráfico de fracionamento mostrando para a gente essa idade aí de 2 giganos de idade modelo e algumas rochas com menos de 1 gigano. Muito obrigado. Esse foi o meu trabalho, a minha apresentação.